Aplausos 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 Sama lá, Sama lá, Sama lá, Sama lá, Sama lá! Sama lá, Sama lá! E com essa zadia, com essa falha, com essa falha. A ponta para cima A ponta para cima A ponta para cima Tá voltando alguém ainda Mais uma vez A ponta para cima A ponta para cima A ponta para cima A ponta Um, dois, três Eu te sigo a saizade A safada A safada Essa é a minha presa A safada A safada A mulher A safada A safada A safada A safada A safada A espécie A safada A 밝inha student ます rar lá 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 a lá Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501